Fala galera do canal, aqui fala aqui com a Alexa de Game trazendo mais vídeo e vídeo de hoje galera eu tô trazendo aqui mais um vídeo aqui multiplayer junto com o meu tio aqui chamado aqui marco e aí galerinha tudo bem é que eu vou aqui multiple aqui eu ele aqui meu meu tio aqui né tal esse joguinho que é chamado vou permitir mas o jogo nostalgia aí né com muita gente e tal e aqui né eu vou jogar o modo aqui meu batalha é te jogar aquele modo batalha né todo mundo contra aí vou fazer modo batalha aqui como um casual mesmo né no clássico meu bota de três e batalha ou dois mesmo só dois né pronto não aquela boot né botar boot level alta né que a gente já é baixo nesse jogo né ativa tudo aqui né vou ativar tudo bom é ficar aqui escra o personagem eu escolhi java você você escolheu não como você vai vou escolher o que mesmo esse cara aqui bota você aí você escolheu o paluzão aí escolhe ele não de novo não bota o cara da neve esse assim os quatro de novo falta o cílio eu vou esperar em hoje começou do nada peraí galera rapidão aqui a gente volta eu escolhi esse aqui velho Esse aqui é esse Falouzão O gordão Pronto, escolha que faz o mesmo Bota a primeira lá É, vamos botar a primeira, né, galera Pra gente, né, 7 vai ser muito bom, galera Vamos lá, vou Começar aqui a primeira batalha Vamos lá, vou Vocês sabem o que eu sou, galera Eu sou, eu sou Branco, vou, galera, eu sou O personagem feminino aqui Ó, já peguei um ovo aqui, né Ah, o do Aqui mesmo Ai, ele porra, a terra Que burro Ah, dá porra, não Não Porra, 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 sai Quase, mano Ih, tá dando um laginho aí Tá dando um lag no seu, ué Ó, o meu tá travando aqui, Jaga Ué, tá potente, ué Minha bomba, opa Granada 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 Já foi Quase Minha bomba tá potente Minha bomba, vou, pai Ih, começou a travadas agora, galera Eita Sai, 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 sai Você morreu, ué? Não Ninguém morreu aqui, galera O moleque tá vivo ainda Oxe, confere aqui, eu quero botar a bomba Sai Vou ter que botar a pé Bota aqui no meio, ué Oxe, eu joguei uma 3 de vez, velho Poxa, velho Ah, haha, matei Já deu, já derrotei um É porque cada lag é, mano Quem perdeu, é Tô botando aqui embaixo, galera Pra vocês verem as vozes aí Aí vem ficar um barulho aqui, galera Não dá pra ouvir, entendeu Os caras ainda estão atirando onda ainda Eita Granada Sai Pô, perdi meu, perdi meu canguru, velho Os caras agora estão barril Agora, ó Pô, agora foi isso Agora, velho Meu Deus, velho Morte súbida agora, vou, galera Morte súbida E quem vai ganhar, galera É que tá com o Yoshi azul Nem Yoshi não, velho Canguru, velho Nem é super maruj não, velho Não, nada Dá a ver, irmão Tem que falar um pouco mais alto Porque às vezes eu ficar Não dá pra ouvir as vozes, não Pronto, vacilão Perdeu o Perdeu o Canguru agora Quem vai ganhar essa batalha O Gordão perdeu O Gordão já foi Cagão, ó, ó, ó O Gordão perdeu Ó Ó Ó E a voz Empate Empate, galera Como é, Dream? Não, nada Dá o ver, irmão DRAWGAME, galera DRAWGAME, galera Deu aí Vamos lá, galera Pelo menos eu vou tentar vencer Nessa partida aqui, vô E eu Deu o DRAWGAME aí, vô DRAWGAME 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 que significa DRAWGAME 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 É, tô metendo barulho aqui, galera Porque tá Fazendo barulho aqui, né Não Sai Cagão agora, velho Tô passando de boinha Tem uma bomba, mano Que é Bomba espinho, entendeu, mano Não fica No modo batalha, não Bomba espinho Pode atravessar a parede, mano Quando Quando o fogo pega, entendeu, mano Bomba espinho é barril, tá Um vacilão Vacilão, pai Esse escondido do negócio, não Eu prefiro morrer Vou fazer Vou fazer Igual aquele meme do Chave Eu prefiro morrer Que perder a vida Não, nada a ver, irmão O bebe, velho Você já morreu já, irmão? Rápido, você quer você Você tá no meio de braço, mas Caramba Eita, peraí Não dá porra Boa Quer bubar isso aí, rapaz? Já bua de novo Me sobe na filha Toma Fica ligado aqui Ah, mas você joga duas bombas Vai, vai, vai Atravou, velho É, ah, vacilão Caralho, eu sou um mega Será que eu vou vencer na vida? Ficou crazy Ah, puxa Pô, tô dando um, tô dando um pouco de reboleixo aqui Pra poder sobreviver Tá travando aí aqui, né, galera É Vou ficar com esse gordão aqui Mas ninguém tá conseguindo derrotar esse gordão não Que ele é o... Eita Ah, vacilão Uh, mano, é prender ele, velho Não deu não, velho Morte subida, agora é começar Ah, que vai ganhar eu, galera Eu tô com o Ryoshi Perdeu aqui, eu acho que ele já vai vacilar a mão Oh, véi Dá pra prender ele ali Calma, eu ainda vou botar a bomba aqui Empurra Não Quase Não se tamo a falar Tá dando travada Tá dando travada Cara, eu sou um mega, meu irmão Será que eu vou vencer na vida? Olá, meu irmão Sou o Barril, ó Vacilou pro Kekê Vacilou pro Kekê, meu irmão Aqui é Alexandro Rap, velho Não, não 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 Game 1, velho Opa aí, velho Opa aí, mole Não para apertar a buta não, velho Vacilou agora O, vai dizer Oh, vai dizer E o e o e o e o e o e o e o e O apple de iris Cara, velho Não, não, não tchau vacilão cagou esse cara vai isso velho vai ver não dá não cagou esse cara foi vacilão agora ficou me comemorando apertei se queira o botão botar a bomba esse negócio de chutar bomba aqui parece um grilo que grilo? aquele ramo que parece um grilo sei lá o que ta falando esse é o fogo é o fogo é o fogo tá dando pra ser um louco aqui ó ae 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 b ae Puxa, tá aí, velho. Puxa. Eu morri do nada, velho. Eu fui subir ali, tava longe da bomba. Puxa. Aí, velho. Deu ou não? Não, todo mundo vai morrer aí, velho. Puxa, velho. O peideu Yoshi. Tá certo o bicho aí, ó. Fica lá em cima do local. Pra matar logo todo mundo. Pra matar. É. Hum, tem três lindas, já foi. Ainda mais tempo. Puxa, realmente a morte subir da matéria de jogo. Hum, será? Alguém vai ganhar ele, essa brincadeira. Alguém vai ganhar ele de vermelho lá. O professor lá. Profissional mexicano. O Rock Ron não vai ganhar, não. E o Gordão da Índia não vai, não. Gordão da Índia. Pronto. Eita, quase. Ah, vai dar empate isso aí, velho. Todo mundo morreu. Eu não sabia, velho, que é do empate, velho. Ai, ai, meu velho. A galera vai acessuar essa mão aqui, né, galera. Porque, né. Senão você vai ficar pesado aí, né. Tal, né. Porque só ela é uma merda. Vai ficar tudo mesmo pra agradar, né. Dá até mais jogatinas. Mais jogatinas aí. Ó, como o celular tá. Tá vendo, galera? Tá, ó. Hipocando aí. Hipocando. Tá travando aí, né. Né, mano? Já tá travando já, velho. Epa! Me cercar não, pô. Não! Não! Cagão, não pedi o meu Yoshi, não. Não pedi o meu Yoshi, não. Tchau, vacilão. Tchau, meu irmão. Não, vacilão. Não, não. Ah, vacilou porque quer, meu irmão. Peraí, galera. Aqui, aí já volto, né. Rapidão. Peraí. Por causa de você, eu perdi a porra da... Aí, galera. Pronto, continuamos aqui, né. O Yoshi, velho. Foi mal aí, velho. Eu ia ter que sair de palanão. E apertou o bagulho. Você que apertou o start, velho. Ele foi ou não? Eu ia ter uma cabeça de uma cibata. O rapaz. Ó os versos. Opa, aí. Pedi o Yoshi também, discutir com você. Game over. Peraí, peraí. Tchau, tchau. Bomba, bomba nele. Ó Zema Bilade. Peraí, peraí. Ó Zema Bilade. Bota a bomba, bota a bomba. Não. Sai. Sai. Peraí. Vai. Vai. Você tá até travando aqui, ó. Dona. Deu. Peraí. 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 Travou, velho. Peraí. 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 câmera lenta aí o show ataca vou até a câmera lenta aqui ó câmera lenta o que conecta nova se conectar aí você vai sair aqui pronto cara venceu um a um peraí se conecta não é pra ver aqui é galera já deu né cadê o aqui tal galera vocês gostaram do vídeo deixa o like esquema o canal ativar as notificações e também galera até mais até a próxima valeu galera até a próxima valeu galera até o próximo vídeo